Está começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar, nosso podcast. Eu sou o Arthur Gubert, aqui comigo o Júlio Valls. E o Júlio já me provocou antes mesmo de o programa começar, dizendo que queria me fazer uma pergunta e me contar uma história. É. Boas piadas começam assim. E lindas histórias também. É, sabe que é legal que tu falou isso? Porque a gente precisa dizer para as pessoas que, em geral, a gente se encontra aqui, talvez com um assunto, mas não o que nós vamos falar. A gente se provoca. É, tem um tema, né? Uma coisa próxima a um tema. Às vezes nem é um tema, né? Bom, Arthur, a história é a seguinte. Uma menina de seis anos está na escolinha e a professora conta a história do Bambi. Sabe do Bambi? Sim, sim, sim. E aí ela pede para as crianças, depois de ela contar a história, fazer um desenho. E ela desenhou o Bambi. E todas as outras crianças desenharam um cachorro e um gato. E quando a professora pegou os desenhos, disse assim, ah, todo mundo desenhou gato e cachorro e a fulana desenhou um Bambi. ela entrou num constrangimento muito grande e pensou, por que que eu desenhei um Bambi? Eu não podia ter feito isso. E ficou triste. E ela, essa pessoa, essa história que eu estou contando, ela me autorizou a contar, porque ela me contou isso, e ela passou quase 20 anos com aquilo na cabeça, se criticando, por que que ela não pensou em desenhar um gato e cachorro como todo mundo? E essa é a historinha que eu queria começar conversando contigo, cujo assunto é medo da solidão. Uma menina de 6 anos, que ela não contou para o pai e para a mãe, ficou quieta, nem para a professora. Ficou com aquilo para ela. Que legal isso, né? E triste. Pô, bem triste. É. Tudo é triste, e ao mesmo tempo... Bom... Não, então, é interessante falar isso, porque eu acho que eu sempre fui a criança que desenhou o Bambi, e não o cachorro e o gato. É. E eu acho que essa sensação, esse sentimento da solidão a partir da vergonha de ter sido diferente, é algo familiar a mim, assim. Eu já me vi nesse espaço, assim. E realmente é um lugar bastante solitário, né? No sentido de que você não se sente pertencido, ou não se sente igual aos outros, fica com aquele desejo de, puxa vida, eu gostaria de não ter passado por isso, se eu tivesse desenhado um gato ou um cachorro. Agora, é belo demais ter sido diferente naquele momento ali, né? É algo que ela levou 20 anos para se dar conta. Qual é o desfecho disso? Como é que ela... Como que isso se resolveu depois desse tempo todo? Bom, vamos, antes de chegar no desfecho, pensar o seguinte. Nós estamos falando aqui sobre sentimento de responsabilidade. É doido isso, mas... Sentimento de responsabilidade. É. Ela, como quase todos nós, quando criança, quando adolescente, quando adulto, quando exercemos a nossa real criatividade, estamos sozinhos, Arthur. E esse sentimento de solidão, eu tento fugir, quer dizer, eu ser responsável pelo que eu fiz. Eu tento fugir disso para não me sentir só. Então, fugir do sentimento de solidão é uma atitude emocional que a gente realiza porque não quer se sentir responsável pelo que fez. Bah! É doido isso, né? É doido, mas é um insight. Faz sentido. Faz sentido. Por isso que o sentimento de responsabilidade emocional, e a gente não consegue ensinar isso, porque todos nós somos seres criativos. Todos nós fazemos coisas diferentes. E quando isso surge na nossa frente, a gente é diferente. E aí a gente recua para ficar igual aos outros. E por que a gente não não? Por que é tão difícil ser diferente? Por que é tão... Porque a gente se sente sozinho. O sentimento de responsabilidade é sinônimo do sentimento de solidão. Estou falando agora emocionalmente, tá? É sinônimo do sentimento de solidão. Porque eu desenhei um Bambi. Eu sou uma criatura estranha naquele recinto. O oposto disso é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é o oposto do sentimento de responsabilidade. No senso comum, a gente não entende assim. A gente acha que se sentir culpado é se sentir responsável. É, acho que é um sinônimo. Isso, mas isso é no direito. Nas emoções, não. Porque quando eu me sinto culpado, eu acho que o que eu sinto, o que eu fiz, está errado. O Bambi está errado. E eu me sinto mal. O cuidar é a capacidade, eu vou dizer assim de um jeito, né, artístico, de a gente não tomar a vida pelo que a gente simplesmente enxerga e vê. O cuidar é uma atitude aonde eu vejo o meu filho, a minha filha triste e eu tenho que imaginar que pode ser que não seja por coisas. Seja por estar se sentindo alguém diferente, alguém se sentindo um potencial criador. Isso deixa ela angustiada. E aí ela tenta voltar ou junto à tristeza ou se recolher e ficar igual a todo mundo. Que é uma pena, né? Esse é o dilema humano emocional permanente. É uma pena, mas a gente tem que enxergar isso como pai cuidador e como mãe cuidadora. Tentar escapar de achar que tem alguma coisa, que aquilo que foi feito está errado e tentar imaginar que ao fazer algo a criança se sentiu mal porque ficou diferente. Eu acho que se a gente pudesse, né, eu até estou emocionado de falar isso porque para mim é a coisa mais importante de um cuidador. Tem muitas coisas importantes, né? Mas se a gente pudesse escapar do certo e errado e pensar que o meu filho e a minha filha está triste porque ele se sentiu criativo e ficou com vergonha disso. Isso praticamente resume tudo que nós estamos falando, Horto. Sim, pois é. É uma imagem... É, não, é verdade, é verdade. É bonito isso porque a gente vê tantas coisas sobre como educar o filho, cinco erros dos pais, como é que os filhos que não sei o quê e nós não estamos nessa batida. Nosso assunto aqui é como que a gente pode ajudar o nosso filho a não ter vergonha da criatividade dele. A ser solidário, né? A ser solidário, é. A ser solidário. Amparar, como diz o nosso amigo José Pedro Goulart, aquele olhar sincero sobre a criança e ver que ela está triste porque ela criou alguma coisa. Mas na cabeça da criança aquilo é um crime. E isso se conecta perfeitamente à ideia de que os criativos, os pintores, os músicos, os escritores são pessoas... Mal vistas. E solitárias. E solitárias. E muitas vezes melancólicas. Também. E muitas vezes que não se encaixam. E muitas vezes que não pertencem. Isso é muito bom que tu falou isso, porque, na verdade, é bem isso mesmo. A pessoa que ousa viver a sua essência, o que não é muito fácil, ela acaba sendo solitária. Não porque ela pode ser chata, não porque o diferente a gente rejeita. a gente rejeita o diferente. E a gente... Eu e tu também. Sim, perfeito. Não, não, perfeito. Isso, sabe que... A gente rejeita o diferente. A gente rejeita naturalmente. Naturalmente. Porque ele me deixa sozinho o diferente. É, não. Eu fico só. E eu tenho certeza que se a gente for buscar isso na ancestralidade humana, o diferente não serve para a tribo. Ele não se adapta, ele não funciona, ele não produz, ele não se encaixa. Tu sabe que o Darwin, ele tem aquela proposição da evolução da espécie, né? A evolução da espécie quer dizer a diferenciação. A natureza da vida, biologicamente falando, é a diferenciação. Olha quanto tipo de papagaio existe, quanto tipo de mosquito existe, quanto tipo de mosca existe, quanto tipo de... São diferenciações. Tivemos o Covid, de quantos Covid novos já estão surgindo. Quer dizer, a vida é a diferenciação. Mas a cabeça humana, ela não tolera a diferenciação. Então, aquilo que é vida, a gente também ataca. Então, quando o meu filho faz uma coisa... Desculpa, alguma coisa. Então, por trás da ideia do cuidar e educar, também está isso, Arthur, de que a gente possa perceber que quando a gente fica bravo com a diferenciação, a gente quer educar. E não ser solidário com o sofrimento da criança que se sente mal porque criou. isso é um dilema para o adulto. É um dilema. E algo extremamente difícil de lidar também. Difícil. Com a gente mesmo e com o outro. E com o outro. Claro. É, é bem assim mesmo. Mas eu fiquei curioso. Qual é o desfecho dessa menina? O desfecho dela... Por que ela levou tanto tempo? De que maneira isso se... De que tamanho isso ocupou ao longo desses 20 anos dentro dela? Eu acho que eu posso dizer duas coisas. Levou tanto tempo porque o sentimento de culpa é massacrante. O sentimento de culpa fez que é uma criação humana fez com que ela pudesse não se sentir só. O sentimento de culpa me torna o centro do mundo causador de tudo responsável por tudo. Por tudo. Agora explodiu minha cabeça. por tudo. Quando eu não sinto culpa eu posso ser responsável. Agora quando eu me sinto culpado eu quero mudar o passado. Eu não poderia ter desenhado o Bambi. Eu não devia ter feito isso. Mas eu fiz. Eu fiz. Eu tenho que aceitar que eu fiz. Como eu me sinto culpado então eu me uni a turma para o resto da minha vida com a culpa. me sentindo uma criminosa no caso dela. Então o sentimento de culpa que é um assunto muito 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 sério para a saúde mental ele não é simplesmente ah estou me sentindo mal pelo que eu fiz. O sentimento de culpa é uma prisão que faz com que eu delire que eu possa consertar o passado. eu não aceito que acabou eu não aceito que passou que é a solidão. Eu me desvinculo que a gente fez um programa sobre desenvolvimento. Então o tempo que ela lidou com isso é o tempo que não é que demora é que é assim o sentimento de culpa é uma coisa que a gente inventou para não se sentir sozinho. E ele acaba sendo um organizador ele acaba se tornando um organizador da nossa vida um organizador na sociedade porque está todo mundo se sentindo assim. Mas ele é um organizador delirante? Não organizador delirante mas compatível com o delírio coletivo com a forma como a sociedade se organiza. Por exemplo a tua ideia faz a gente pensar assim que o tal do organizador é tudo está ligado a tudo. Isso. Tudo tem consequência de tudo. Portanto tudo é uma prisão. Não existe chance de rompimento. Não tem no caso dessa pessoa que a gente poderia dar 500 exemplos em 3 minutos. é o meu exemplo de quem está nos escutando. É claro. o sentimento de culpa faz com que eu ache que as coisas não podem mudar. E faz eu achar que eu vou ser diferente um dia desde que eu arrume o passado. Entende? O passado não tem como arrumar portanto eu vou ser igual no futuro porque eu estou preso distante da minha potencialidade criativa. e como que se dilui isso para que essa esse sentimento de solidão não seja substituído pelo sentimento de culpa? Vamos dizer diferente. Como que a gente pode se sentir responsável? Ótimo. Perfeito. vou pegar uma situação específica um alcoólatra um alcoólatra pergunta para ele meu senhor por que o senhor bebe? Ó doutor porque eu tenho uma disfunção hepática o senhor estuda o senhor sabe uma compulsão cerebral e eu tenho muita vontade de beber. ah tá e eu digo para ele eu achei que o senhor bebia porque botava o copo na boca. Ou a pessoa que quer se sentir responsável ela vai olhar para o gesto que ela fez ou faz e que pode deixar de fazer o culpado se sente mal e continua fazendo porque ele está atuando a área mental dele numa algo que ele não pode mudar que é o alcoolismo mas ele pode mudar isso aqui que é botar o copo na boca. Absolutamente simples óbvio e tremendamente difícil de fazer. Muito difícil porque eu preciso saber que eu tenho muita vontade de beber e portanto eu tenho que lutar contra mim. Agora enquanto eu me sinto culpado eu estou livre para beber. Isso é uma engenharia interessante que o sentimento de solidão é durante o desenvolvimento humano aquilo que a gente chama de desenvolvimento da criança ela vai crescendo ela vai se afastando do colo do seio da fralda da necessidade que os outros contam histórias enfim ela vai se desenvolvendo ela vai ganhando potencialidade criatividade sistema neurológico tudo isso e na medida que ela vai crescendo ela vai se afastando ela vai entrando no mundo da solidão aonde ela se torna a si mesmo o Paulo Picasso disse que leva uns 40 anos mais ou menos isso puta merda já é tempo demais o Paulo Picasso dizia quantos anos a gente leva para ficar jovem ele dizia uns 40 mais ou menos adolescente ele dizia então existe no desenvolvimento humano uma luta entre ser igual a tudo e despontar a sua criatividade isso é uma luta interna que o meu filho ou a minha filha vai ter que se haver com ele mesmo porque eu não tenho como livrar ele desse desse dilema humano o o acho que foi o Goethe que disse a duas almas habitam o meu peito ai de mim que é a luta entre esses dois sistemas e eu o que que eu posso fazer no máximo é ajudar ele a não piorar a situação dele que é não aumentar a culpa dele que é não aumentar o delírio de que ele é louco ou de que ele é uma pessoa que não é criativo enfim essas coisas todas mas isso passa invariavelmente por um tema que a gente já falou aqui várias vezes que é o autoconhecimento cuidadores eles não serão capazes de enxergar isso nos seus protegidos caso não tenham percebido isso em si próprios é claro por isso que a ideia de cuidar é é o autocuidado que é eu também saber que eu tenho que ser criativo aceitar que o meu jeito de cuidar do meu filho não é igual de todo mundo e eu tenho que poder treinar a minha criatividade então por isso que o nosso programa também não está aqui para como é que faz para aquilo e meu filho não sei o que e aí ele não quer estudar o que eu tenho que dizer para ele o objetivo é que a gente possa ajudar o pai e a mãe ou os professores a pensarem a pensarem para que na hora do embate da dificuldade eles possam respirar sem estar preso a um julgamento meramente moral do certo e errado mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui lidar com medo né também com medo de não estar fazendo certo com medo de como é que vai ser futuro e eu não sei bem essas coisas todas né então o medo do sentimento de solidão é o medo de se sentir responsável o sentir responsável quer dizer é eu por mim e eu tenho que me garantir naquilo que eu faço ou seja às vezes né a gurizada começa a jogar algum esporte lá com 12 anos 10 anos tênis futebol sei lá imaginando que vai ser um atleta de ponta daqui a 5 ou 6 anos aí começa a bater a bola e não vai e não consegue e não é um atleta de ponta e vai ter que se haver com aquilo com aquele desejo dele de imaginar que ele era potencialmente capaz por uma coisa e ele vai vendo que não é que outros estão passando dele estão ganhando ele não é e eu como pai o que eu posso fazer eu tenho que deixar ele se encontrar com a limitação dele no sentido de que aquilo que ele imaginava não é real mas eu não posso dizer antes isso pra ele até porque eu também não sei agora voltando na história a sacanagem é a professora né a professora ter dito como é que tu fez isso não era pra ter feito isso porque se ele não tivesse levantado essa bandeira a menina teria feito pelo relato dela ela quando viu que era ela por si mesma criou problema o ambiente só deu uma reforçada entende eu gostaria de conhecer essa menina porque no meio de 30 uma pessoa faz um desenho diferente certamente é a pessoa mais interessante de todas é o desfecho é que ela começou a se dar conta e hoje tem uma fazenda e cria bambis sublimou é engraçado que a potencialidade é tão grande e tão rica de que ela apesar de sentir tudo isso ela não deixou de continuar desenhando bambis mas sempre se sentindo mal tu entende isso é muito comum na gente a gente tem uma ideia acerca de nós mesmos mas que a nossa prática é o contrário ah eu me acho deprimido mas a minha vida não é depressiva mas eu penso que sou ou eu acho que não sou criativo e faço desenhos faço não sei o que dou ideias boas mas eu não sinto que aquilo é meu isso aqui a gente chama de autoestima autoestima não é eu gostar de mim autoestima é eu perceber que sou capaz de fazer algo por mim essa menina percebeu que era capaz de fazer algo por ela e se assustou e ela talvez levou muitos anos para se reconciliar com a autoestima dela que é perceber e valorizar que eu sou capaz de fazer alguma coisa que coisa linda isso cara cuidar não é educar a gente tem a força de hospital moinhos de vento por aqui e também da rede sinodal dois grandes parceiros que acreditaram no nosso projeto que compraram nossa ideia e que certamente compartilham desse nosso ideal bonita essa imagem que tu trouxe hoje Júlio que legal essa história eu quando tu falou quando a gente combinou falar sobre medo de solidão eu pensei em algo absolutamente diferente achei que nós íamos por outro lado fui surpreendido e gostei demais gerou vários insights na minha cabeça tu é um baita parceiro porque tu topa a gente criar e eu estou aprendendo isso contigo tomara que a gente tenha cutucado aí várias pessoas que estavam nos ouvindo a gente convida você a escutar os outros episódios também né Júlio não parar por aqui se daqui a pouco começou por esse porque o cara vai pegar um youtube vai pegar um spotify vai escolher qualquer um daqui a pouco pelo título tem várias outras coisas legais pra escutar aqui no nosso programa tem tem e se gostaram por favor compartilhem mostrem pros outros exatamente se vale a pena compartilhem vai lá escutar outro e daqui a pouco a gente lança mais outro tchau pra você um abraço e aí